Por que o Diabo Filme tá segurando o vermelho ali? O Diabo Filme tá segurando o vermelho ali? Por que o Diabo Filme tá segurando o vermelho ali? Por que o Diabo Filme tá segurando o vermelho ali? Por que o Diabo Filme tá segurando o vermelho ali? Por que o Diabo Filme tá segurando o vermelho ali? Tchau, gente. 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 Ainda bem que não era um SP muito importante. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Eu peguei tudo. Tchau, gente. Eu peguei tudo, boy. Ainda bem que eu tô gravando essa run, boy. Se eu tiver aqui, se eu tiver que acabar, eu tiver mais de 900k, é certeza eu vou buscar meu reggae. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Não, gente, morro, gente. Batei meu recordinho. Caralho, que recuperada da porra, boy. Deixa eu pegar a parte da parênteses quase toda, velho. Só no impulso, boy. Caralho, boy. Foi foda, man. Quer dizer que eu tenho uma pequena esperança de buscar FC na parênteses normal agora. Tchau, tchau.